Ah, pessoal, meu irmão fez aqui uns bonequinhos do Joey Veno, que eu tô lançando agora. Eu vi que muita gente queria bonequinho do Joey Veno e tals, então eu tô trazendo aqui, cara, de alta qualidade. Link pra comprar no fixado! Friday Night Funk é, com certeza, um jogo amado por muitos, não é, meus amigos? A criação do mestre supremo, Ninja Muffin, e seus parças, tá todo santo dia sendo pesquisado incessantemente no YouTube e em diversos outros cantos da internet. Com o pessoal sempre querendo dar uma jogadinha num dos jogos rítmicos mais populares em um bom, mas bom tempo. Mano, isso aqui tá bem pertinho de ficar popular no nível um pouquinho próximo ao de Guitar Hero. Mesmo que ainda não seja o nível colossal dele, ainda é provavelmente o game mais popular desse ano, tendo uma fanbase simplesmente extremamente gigantesca. E isso se deve ao jogo ter muitas atualizações, além de, claro, né, muitos mods. Mas um dos pontos mais peculiares de Friday Night Funk é, com certeza, a sua lore, a sua história por trás, sabe? E como eu falo em muitos vídeos aí, o Boyfriend é uma criatura certamente enigmática, tendo muitas camadas. Desde seus motivos para não falar, até a sua família, que eu já fiz vídeo sobre ambos, né? Entretanto, outra criatura que é muito misteriosa é a Girlfriend. Obviamente a namorada do Boyfriend, meus amigos. E um ponto que o pessoal tem muita dúvida é quanto ao porquê dos dois estarem juntos, né? Porque em meio a tanta treta relacionada aos dois, ao nível dos pais da Girlfriend, botaram os dois em risco, né? Qual é a força que uniu esses dois personagens de uma forma que eles ficam tão colados, hein? É o que eu explicarei no vídeo de hoje, rapaziada. Lhes mostrando o motivo bizarro da paixão da Girlfriend pelo Boyfriend. Além do motivo perigoso que mantém os dois unidos. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bá, 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 clichê de youtuber que você já sabe, né? Ah, e me siga no Twitter aí, hein? Arroba joivendo yt. Foi? Então bora! Primeiramente, eu acho bom discutir um pouco sobre como Boyfriend e Girlfriend funcionam em conjunto, rapaziada. Algo que sabemos muito bem é que o principal motivo do Boyfriend estar com a Girlfriend é que o rapaz simplesmente se apaixonou profundamente por ela. E não só isso, o moleque ainda por cima tem desejos que eu nem posso estar aqui no vídeo. Com esses desejos malucos aí dele inclusive fazendo o rapaz bater as botas se não conseguir saciar e tals. O que é algo genuinamente bem bizarro, rapaziada. Entretanto, ele realmente tem esse desejo dele como até mesmo o foco principal da trama de Friday Night Funkin', com esse doidão querendo fazer de tudo pra poder fazer as coisas que ele deseja com a Girlfriend. Que inclusive é o motivo da futura abertura do Friday Night Funkin', meus amigos. Que como o Fanon Arcade já revelou, a intro do jogo vai mostrar o Boyfriend tentando conseguir cumprir esse objetivo de saciar as paradas amarelinhas que ele quer fazer com a Girlfriend. Então, algo que fica bem claro aqui é que alguns dos motivos do Boyfriend são mais de cachorro louco em primeira vista, né? Mesmo tendo outros. E o maior objetivo, que move até mesmo a trama desse jogo, é algo bem primário e com um pouco de falta de noção, né? Mas essa é a atmosfera de Friday Night, mano. Inclusive, é essa atmosfera que fez tanta gente amar esse jogo. É uma loucura imensa pra todo lado. Entretanto, e quanto ao motivo da nossa querida Girlfriend querer ficar com o Boyfriend, hein? O que carambolas motivou a filha de dois seres místicos a simplesmente querer ficar com um ser humano mortal e simplesmente extremamente comum? Muita gente acha que é só mais um cara, né? Ela poderia se relacionar com algum ser místico e tals. Entretanto, pessoal, pais, men. Existem alguns motivos pela qual ela ficou com o Boyfriend. E na visão de uma galera, é simplesmente bem, mas bem sem noção. Bom, como sempre faço nesses vídeos de curiosidade do Friday Night Funkin', acho que ninguém é melhor para responder essa dúvida da paixão da Girlfriend pelo Boyfriend do que um próprio dev do jogo. Dessa vez, sendo respondido pelo Sr. Fanarcade, meus amigos. Uns tempos atrás, ele chegou no Twitter falando que faria uma união sinistra com a galera da Fangamer para poder fazer uma coleção de fingerboards. Ou seja, skatinho de dedo. Baseado lá no Friday Night Funk, né? Confirmando esse merch bem legal da série para alegrar a galera que queria mais novidades, lembrancinhas relacionadas à série. E no meio disso, um fã chamado Fantasmile fez uma arte, uma pergunta simplesmente e consideravelmente intrigante para o desenvolvedor oficial Phantom Arcade. Isso significa que é cânone que o Boyfriend conseguiu pegar, barra ficar com a Girlfriend com seus truques de fingerboards. Basicamente, com o rapaz perguntando se ela se apaixonou por ele porque o cara é bom fazendo manobrinha de skatinho de dedo, né? E bom, pra surpresa de todos aí, né? Tivemos uma resposta bem peculiar do rapaz, meus amigos. Coelho Paismin, confirmando que sim, a Girlfriend se apaixonou pelo Boyfriend devido a ele saber fazer manobrinha com skatinho de dedo, velho. Essa ideia! E sim, isso não é lorota, isso não é voz da cabeça ou coisa do tipo. Isso é algo vindo diretamente aí de um desenvolvedor do jogo, com todas as letras, escrito confirmado. Não sei o que tô falando isso, tá? Que eu acho sem noção ou coisa do tipo. Mas tem muita gente que chega e fala pra mim que acha sem noção e bizarro quando descobre esse detalhe aí, né? Então, mano, quer conquistar a pessoazinha dos seus sonhos? Meu irmão, pode ter certeza. Poucas coisas serão tão importantes quanto tu saber mandar uma manobrinha de skate com o dedo, meu irmão. Se tu for bravo com isso, tu é bravo na vida. Assim como o Boyfriend é. E tem muita gente que chega e diz Poxa, meu irmão, mas isso é motivo idiota pra alguém se apaixonar por alguém, bah. Mano, paixão não tem motivo idiota. Às vezes as pessoas se apaixonam pelo olhar de alguém e a pessoa é tipo muito idiota, muito cabeça oca e tal. Amor não tem caminho certo. No fundo, é só mais uma conexão humana mesmo. E os riscos do amor vêm junto. Mas é assim que o amor jovem funciona, né? Adrenalina, paixão e pouca razão. E é isso que faz ser uma grande diversão. Pô, mandei a rima brava aí, né? Depois vou botar uma música minha. Fico chorando, né? Ah, moleque! E eu lembro que o apelido da galera que era braba no fingerboard na minha escola era Hot Shredder, né? E quando faziam as manobrinhas a galera ficava falando que estavam fazendo Hot Shredding, né? Além de ser chamada de Dedo Quente também, rapaziada. Pois os moleques tinham o dedo muito rápido. E diziam que o dedo pegava fogo, entre aspas, pela forma como conseguiam fazer manobras com tanta facilidade no fingerboard, meus amigos. Era realmente uma subcultura do meu ensino fundamental, um que me marcou muito. Assim como Beyblade no recreio e outras coisas. Mas outro motivo que ela ama o Beyblade aí é que os dois são bem burros na opinião dos desenvolvedores, né? Depois tem outra oportunidade de falar mais a fundo sobre isso, tá? E basicamente, rapaziada, ela confia muito no Beyblade também. Tipo, a nível de confiar, colocar ela numa beira de vulcão e acreditar que ele vai salvar ela e tals. Ou de acreditar que ele vai botar a mão no fogo e vai ficar tudo bem. Tipo, ele pode se meter nas maiores peripécias do mundo, né? Colocar a mão no fogo como se diz em expressão popular, né? E mesmo assim, ela confia nele, né? Tendo essa paixão bem cega e meio sem noção pelo rapaz. E uma coisa que eu quero deixar clara aqui é o seguinte. Nunca coloque a mão no fogo por alguém. Seja em forma metafórica e principalmente a irreal, né? Quem bota a mão no fogo é alguém muito burro, tá? E a girlfriend pode se ferrar a partir do momento que o boyfriend potencialmente acabar se ferrando, né? Pois como os criadores do jogo disseram, ela é burra pra caramba assim como o boyfriend, com os dois se acreditando em ambos de forma cega e mal pensada, botando a mão no fogo um pelo outro constantemente e acreditando que tudo vai dar certo. Mas no caso da girlfriend, que já se apaixonou pelo rapaz por um motivo dito popularmente, como sem noção e bizarro, é de se esperar que ela seja bem impulsiva e aventureira mesmo. Ai, ai, que menina louca, né? Ela tem sorte que o boyfriend é bom em tudo que faz e se safa sempre. Mas com certeza é uma situação bem complicada. E bom, pessoal, esse foi o mais um videozinho. Dessa vez sobre os motivos bizarros da girlfriend ser apaixonada pelo boyfriend. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games, uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar algo com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos Games, nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia-se, no Seja Membro e também na monetização do canal, cara. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês assistirem as minhas obras já é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber que eu tô postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos vimos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau, 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 tchau!